Assim que vocês localizarem a imagem, vocês vão em salvar como e vocês vão ver que não consegue salvar a imagem. Impossível. Então, vamos lá. Em inspecionar, vai em source. Dentro dessa pastinha tem uma pastinha do Shopee. Dentro dessa pastinha, você vai procurar todas as imagens. Você pode ver que está todas as imagens da página. Vai caçando, vai olhando uma a uma. E olhe, fiquem atentes no tamanho da imagem também. Vamos lá. A gente vai salvar uma foto com o botão direito. E você vai renomear para JPEG e salva. Vamos lá. E salvou. Vamos abrir a foto para ver. E prontinho. E prontinho. Então, dessa mesma forma, a gente consegue fazer também em outros sites, como Americanas. Da mesma forma, entra lá em inspecionar, procurar foto dentro do arquivo. E salva também. No site Americanas, ela já vai salvar como JPEG. E salvou o arquivo. E salvou o arquivo. E da mesma forma, vocês também conseguem salvar as fotos do Wally e de qualquer outro site que vocês não conseguirem. E é simples assim, pessoal. Obrigada e compartilha o meu vídeo.